Meu Deus, eu quero choro. Tem que soltar? Não, eu não tô... Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Chico! Meu, olha o controle! Meu, não dá, eu vou devolver esse... Não tem mais condições! Não tem! Olha a minha cama! Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio, Chico! Você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Gente, eu vou embora! Juro!